O que será que a rapaziada oferece na fruta permanente mais barata do Bloxfruit? Não sei. Bom, eu também não sei, mano. Pra falar a verdade, eu não sei nem o que ela vale. Mas a gente vai comprar um Asquilo Permanente pra gente descobrir o que a galera oferece, rapaziada. É, tá bom. Eu realmente não sei o que vale um Aquilo Permanente, rapaziada. Porque, olha isso, mano. Essa fruta, no mínimo, ela é só divertida. Mas ela é horrível. É verdade. Mas será que a gente consegue pegar pelo menos uma fruta mítica com o Aquilo Permanente? Será? Bom, a gente vai descobrir isso a partir de agora. E o mais legal disso tudo é que Aquilo Permanente é baratinha, mano. Olha só isso, 50 robôs. Só que eu me lembrei de uma coisa, rapaziada. Eu não vou na minha conta. Eu vou na conta secundária, que assim a galera não me reconhece, mano. E eu consigo ver realmente o que a galera oferece. Porque se for eu, a galera pode colocar coisa a mais. É, realmente. E antes de eu trocar de conta, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo, hein. Que vai ter só vídeo pesado aqui pra vocês. Entendeu a piada? Pesado, Aquilo Permanente. Ah, vocês entenderam. E cara mais engraçado. Aqui estou eu na conta secundária, onde a gente vai comprar as Quilo Permanente, rapaziada. Eu já recarreguei uns 100 robux aqui, porque eu não vou recarregar muito. É claro que a gente vai comprar Quilo Permanente. Ela é 50 robux. É, ué. Deixa eu comprar elas aqui, rapaziada. Eu vou comprar uma aqui. Vou botar no inventário, né, primeiramente. E se vocês quiserem esse mesmo estilo de vídeo, com outra fruta permanente diferente, é só deixar qual fruta que vocês querem aqui nos comentários, beleza? Seja ela comum ou até mítica. Aqui tem coragem. Pronto, já compramos 2 Quilos Permanentes. Agora a gente está com 2 aqui no inventário. Agora a gente só tem que sair nos servidores abertos, tentando trocar ela com a galera, pra gente ver o que eles vão oferecer, beleza? Ah, vamos nessa. Então eu acabei de entrar no servidor aqui, pra galera vir fazer trade com a gente. Eu anunciei no chat que eu tenho 1 Quilo Permanente pra trade. Vamos ver se alguém vai sentar aqui comigo, mano. Deixa eu sentar aqui e esperar alguém vir. Ó, esse cara que estava aqui no café já interessou, rapaziada. Ó, o nome dele é 2X, mano. Um rostinho, ó, entendi. Bora, meu cria, bota um trem aí pra nós ver o que você tá oferecendo. E um ATE, moto, é, pra 1 Quilo Permanente, eu acho que tá no valor, né, rapaziada? Só que eu acho que eu vou dar uma pesquisada mais a fundo, mano. Eu acho que a gente consegue coisa melhor que essa Quilo Permanente, hein? Eu também. Troquei de servidor e esse cara aqui ofereceu uma gravidade, rapaziada. Será que vale, mano? Mano, a gravidade, ela não é muito boa, mano. Ninguém troca isso. Se eu pegar ela, ela vai morrer no meu inventário. Então eu acho melhor não aceitar isso, não, mano. Gravidade, pata, spider e love, pra mim não tá valendo muita coisa. Eu não quero! Vou sentar aqui e vamos ver o que esses caras vão oferecer, rapaziada. Opa, portal, eu gosto, hein, o portal, eu quero. Ai, meu filho, se você botar pronto, eu aceito. Não, não estraga o trade, tira essa love daí. Ah, não, rapaziada, o cara estragou o nosso trade, que é essa love. Ih, ó o Kaido, rapaziada. Vamos sentar com o Kaido aqui, o que ele tem pra oferecer? Ah, ele já tem Quilo. Ai, menino rico. Troquei de servidor, anunciei ali que eu tenho Quilo Permanente pra trade. Vamos ver se alguém vai querer, mano. Opa, o cara sentou aqui, mano, com fupada. Nossa, que nome estranho, mano, diferenciado. O cara colocou uma sombra, hein, essa eu quero, meu cria. Será que nossa primeira trade vai ser um Aquilo Permanente por uma sombra, rapaziada? Vamos ver se ele vai aceitar, mano. Ih, é só um teste, hein, boy. Ah, o cara levantou. Muito apinhado! Olha, já sentou outro cara aqui com a gente, vamos ver o que ele vai oferecer. Já botei a minha Aquilo Permanente aqui, tô só aguardando. Oxe, o cara só colocou pronto, tá achando que é Natal, meu cria. Tem o cara de Papai Noel. Ai, calma! Oxe, rapaziada, tava fazendo trade com esse cara e ele acabou de falar que aquilo não tem valor pra ele, mano. Mano, esnobe, ai, menino rico. Quer saber, vou sentar do outro lado de lá, mano, que tem um carinha sozinho ali, mano. E esse cara vai ser o cara que vai trocar comigo essa Aquilo Permanente e vai me dar uma fruta boa. Bora, meu filho, bora ver o que você tem pra nós aí. Opa, colocou uma portal, já coloquei a minha Aquilo Permanente e vamos ver se ele vai aceitar, né, rapaziada? Porque portal, pra mim, é aceitável. Eu gosto muito da portal. Será que ele vai aceitar ou não é que aceitou mesmo, rapaziada? Mas vamos esperar a contagem terminar pra ver se ele não vai levantar, né, mano? Vamos ver se ele não vai tapear nós. É, parece que ele vai aceitar sim, rapaziada. E não é que foi mesmo, minha tropa, opa, uma portalzinha já adquirida. Ô, valeu, meu cria, tamo junto, eu agradeço ele aqui, é isso aí. Bom, agora sobrou somente um Aquilo Permanente, mas se a gente precisar, a gente compra mais algumas, beleza, rapaziada? Então já vamos ver se a gente consegue trocar essa outra. Já troquei de servidor e vou anunciar aqui que eu tenho um Aquilo Permanente pra trade, rapaziada. Vamos ver se alguém vai sentar aqui, já tem um cara me rudeando aqui, o Boney Marombado. Boa, garoto, os caras botam uns nomes diferentes, né? Agora vamos ver que oferta que ele tem pra nós, né, mano? Porque se eu peguei uma portal ali, eu espero coisa melhor do que isso, ou pelo menos uma portal de novo. Pô, borracha não, borracha não. Meu parceiro, se eu peguei portal, borracha, eu não vou aceitar nunca, meu cria. Até o final do vídeo eu quero pegar pelo menos uma mística, hein, rapaziada? Será que nós conseguimos? Vamos ver, hein? Ó, troquei de servidor e anunciei que eu tinha Aquilo Permanente pra trade no chat. Já vi uns caras correndo, rapaziada. O Ripsolador já sentou aqui, botou Buda. Ui, se esse cara aceitar, eu tô feio. Mas eu acho que ele não vai aceitar, não, mano. Buda é muita coisa pra um Aquilo Permanente. Será, mano? Ou será que não? Eu não sei, mano. Eu não sei o que vale isso aqui, rapaziada. As frutas místicas lendárias eu até sei, mas Aquilo Permanente eu nunca troquei, mano. Então eu não faço ideia. Pirineu, você não sabe nem eu. Eu não sei o que vale, mas eu sei que uma Dragon é demais também, né, meu cria? E se eu colocar uma blizzard, mano, e aceitar? Será que ele vai aceitar, rapaziada? Ele não vai aceitar, não, não falei, mano? Eu não sirvo nem pra ser Scammer, nem pra escamar os caras eu não sirvo. Entrei nesse servidor e tem um cara sentado aqui, mano. Eu vou oferecer minha Aquilo Permanente pra ele pra ver o que ele tem pra nós. Bora, meu filho, bota um trem... Ah, Spider? Não, mano. Spider? Oh, frutinha que mofa no inventário das pessoas, mano. Pra que que tem isso? Mano, eu mesmo não gosto de Spider, nem Love, nem Gravidade, mano. Essas frutas mofam no meu inventário, eu não faço nada com elas. É, na verdade, eu acho que ninguém faz nada com elas, né, mano? É verdade. Vou ficar sentado aqui um pouco, mano. Vai que alguém chegue e oferece uma coisa boa aqui pra nós, né? Ó, o Hippi Falinho chegou com classe. Vamos ver se ele vai... Ah, mano, não, mano. Os caras estão de brincadeira comigo. Vai, cara, tira isso daí. Fala que você está de brincadeira. É isso aí que eu estou falando, meu parceiro. É disso que eu estou falando. Mas como ele zoou com a minha cara, mano, eu vou zoar com a cara dele também, mano. Deixa eu colocar umas frutas aqui, ó. Pô, tá giro. Ixi, o cara tem todas as frutas ruins. Botei um aquilo aqui. Vou colocar todas as frutas ruins que eu tiver. Oxe, o cara tem todas as frutas, mano. Que isso? Sou milhão do meu vídeo. Troquei de servidor e anunciei no chat que eu tenho aquilo permanente pra trade. Vamos ver se alguém vai sentar aqui e fazer trade comigo. Ó, e a meta é kudosar e já sentou aqui. Deixa eu ver o que que essa lenda quer oferecer pra mim. Olha uma portal, já quero, meu cria. Já aceitei também que mais uma portal pra mim vai ser top, hein. Uma luz também. Então pode deixar essa luz aí, não tem problema, não. Ó, aceitou, hein, rapaziada. Será que é mais uma portal pra nós, mano? Tipo, é coisa boa demais, ué. Não levanta não, hein, menino. Levanta não, hein. Aê, gostei, meu querido. Tamo junto. Oxe, o cara não falou nada ainda, mano. Oxe, o cara só pegou e sumiu, rapaziada. Vazou. Aê, duas portais, rapaziada. Pegamos duas portais. Agora a gente tem que comprar mais uma, né. Porque acabou as nossas asquilas permanentes. E a gente ainda não pegou nenhuma fruta mítica. E a gente tem que pegar uma fruta mítica. Então vamos comprar mais algumas aqui pra gente poder tentar. Eu não sei vocês, mas eu acho que a gente vai conseguir pegar uma fruta mítica. Não vai, não. Já comprei aquilo e já avistei um carinha sentado ali, rapaziada. Vamos colocar ele aqui pra ver o que ele vai oferecer pra nós. Ih, o cara só pulou, meu mano. Que percar de tempo. Já tava indo trocar de servidor quando eu vi que o cara sentou de novo, mano. Vou sentar também e colocar minha quilo aqui de novo. Ah, o cara tá levantando, rapaziada. Acho que ele não quer aquilo, não. Quer não, ele falou não ali. Mas como eu sou um cara persistente, eu acho que eu vou irritar ele um pouquinho, mano. Vou ficar andando perto dele aqui pra ele achar que eu vou ficar seguindo ele. Ah, será que ele tem alguma coisa contra a minha quilo permanente, rapaziada? Não é possível não, hein? Vou deixar isso passar, mano. Até um outro dia. Ó, entrei nesse servidor aqui e tem muita gente aqui no café, hein? Acho que a gente consegue uma trade da hora. Vamos sentar aqui, mano. Será que essa menina vai sentar com a gente? Opa, sentou, foi outro cara. Deixa eu botar a minha quilo permanente aqui, ó. Olha, já colocou uma sombra e tá piora. Será que ele vai aceitar, rapaziada? Eu não sei, não. Oxi, ele me botou pronto. Deixa eu aceitar também, mano. Vamos ver se ele não vai levantar, mano. Tomara que ele não esteja zoando com a minha cara. Olha o Impindra ali. Três segundos, mano. Eu acho que a nossa missão acaba aqui, rapaziada. E conseguimos pegar uma fruta mística com um quilo permanente, rapaziada. Acabou, mano. Missão cumprida. É, fizemos amor, rapaziada. Olha só, a sombra tá aqui no inventário. As duas portais também. Tá meca, rapaziada. Foi top hoje. Ah, bagaceira. Eu espero realmente que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, hein. Ah, e me segue também lá na rede vizinha, rapaziada. Arroba CloudTVOFC. Mano, é muito fácil. É só você botar lá e já vai aparecer eu. Ou você pode simplesmente clicar no link que tá aqui na descrição. Tchau, tchau.